Desde o início do ano, o trânsito de Jundiaí vem recebendo atenção especial. Os investimentos da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte estão voltados principalmente à segurança, com ações como o reforço da sinalização. Nós investimos já neste primeiro semestre na ordem de pouco mais de 30 mil metros quadrados em sinalização horizontal. É... pintando as faixas. Além das placas e novas placas verticais. De acordo com dados da Prefeitura, Jundiaí tem hoje um veículo para cada 1,2 habitante. Número considerado alto, assim como os índices de acidentes de trânsito. Por isso, são desenvolvidas campanhas de conscientização. O foco agora é o pedestre. Toda campanha seja de forma voltada aos motoristas que tenham a atenção redobrada no caso de travessia de pedestre. E que o pedestre não tenha uma aventura ao se deslocar em uma via pública. E para ajudar na redução de velocidade dos veículos nas vias públicas, os radares que hoje estão desativados vão voltar a funcionar. Será aberta a licitação ainda neste ano. Provavelmente começa a instalação entre dezembro e janeiro. Nós não temos nenhuma pretensão em colocar os radares móveis, chamados pardais. Você pode ficar deslocando ao longo da cidade. Porque a ideia não é que sejam os motoristas autuados. O objetivo é que se restringe a velocidade, que seja sim um instrumento para garantir e promover segurança no trânsito. Que Ridge! E aí E aí E aí E aí Obrigado.